A CIDADE NO BRASIL Vai ter um dia que você vai voltar pra me procurar Pode anotar Não me convidaram Pra esta festa pobre Que os homens armaram pra me convencer Apagar sem ver Toda essa droga Que já vem malhada Antes de eu nascer Eu sou gay Tudo bem? O meu cartão de crédito é uma navalha Brasil Faça a tua cara Quero ver quem paga Pra gente ficar assim Brasil Qual é o teu negócio Meu nome é teu sócio Pássaro, moleque Tira a mão do meu filho Grande patria Desimportante Em nenhum instante Eu vou te trair É com licença Infelizmente a notícia não é boa Mostra a tua cara Quero ver quem paga Pra gente ficar assim Não sei Não sei se isso é É falta de sorte Isso é burrice Vocês vão cometer um grande erro Colocando essa cobra aqui dentro Próxima segunda Estreia Sua nova novela das nove Você já experimentou Vivir a sua própria vida? Confia em mim Brasil Isso aqui É um pouquinho de Brasil Desse Brasil Brasil